Fala pessoal, saiu mais um edital para a Guarda Municipal, dessa vez para a cidade de Carinhanha, na Bahia, e eu vou fazer a análise do edital agora com vocês. Meu nome é Rosiane Augusta, dou aula de legislação aqui na MGL. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho de notificações, assim você fica por dentro de tudo que a gente posta por aqui. E também já deixa aquele like aí antecipado, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Então vamos lá para a nossa análise. Falando um pouquinho aí desse município, trazendo algumas imagens para vocês, é um município então do estado da Bahia, cidade de Carinhanha, e algumas imagens. É um pequeno município, tem 30 mil habitantes aproximadamente, fica às margens do rio São Francisco e faz divisa com o estado de Minas Gerais, tá? Tem a base da sua economia aí na pecuária. E é isso basicamente, tá gente? Só falando um pouquinho aí para vocês conhecerem. Então vamos lá para o edital. A banca organizadora é o Instituto Consupan, tá? O regime jurídico é o estatutário. Eu vou passar já para o primeiro anexo, porque é no anexo que consta lá já as informações do cargo. Então são oferecidas 14 vagas para a guarda municipal do sexo masculino e 5 vagas para mulheres, para a guarda feminino. O guarda masculino tem uma PCD também, uma vaga para PCD. 4 vagas CR masculino e 2 vagas feminino. Salário mesmo, né? Padrão para os dois, 2.500 reais. Aí tem os benefícios, né? Mas não está falando aí, não está especificando. Cargo horário é de 40 horas semanais. Os requisitos. Ensino médio completo com certificação reconhecida pelo MEC, CNH, AB ou superior, idade mínima de 18 anos e tem idade máxima, que limite de idade, tanto para homem quanto para mulher, idade máxima de 40 anos. E tem limitação de altura também. Altura mínima de 1,65 para homens e 1,55 para mulheres. Vocês que estão me assistindo, estão prestando concursos para a guarda recorrente? Como está o estudo de vocês? Conta aí para mim. Então, esses seriam os requisitos. A taxa de inscrição no valor de 100 reais. Aqui pede AB, né? Mas a CNH dá tempo até finalizar todo o trâmite aí do concurso, todas as etapas, dá tempo de você conseguir tranquilamente tirar a CNH, tá? Até o final do concurso. O cronograma, vamos ver. Período de inscrição começou no dia 24 de outubro, vai até dia 12 de novembro. Então, tem 12 dias aí. Eu gravo esse vídeo no dia 1º de novembro, né? Então, 12 dias, 11 dias aí, mas exatamente, né? Para você fazer a inscrição. Pelo site da Consulpan, consulpan.com.br. Período para solicitar isenção já foi. Foi até o dia 25 de outubro. A data de realização da prova vai acontecer no dia 3 de dezembro. O teste de aptidão física, o TAF, vai ser aplicado no dia 28 de janeiro. Então, aí, tem um tempo que tem novembro, dezembro, janeiro inteiro, praticamente, para poder treinar, né? Então, 3 meses aí, dá tranquilamente para você conseguir se preparar. Até porque está um TAF bem tranquilo. A gente vai chegar lá e ver, mas está bem sossegado. O curso de formação também compõe uma etapa desse certame. Vai ser divulgado ainda a data em que ele vai ser aplicado, né? Conforme o cronograma. Então, vamos lá para as principais informações. Já deixei destacadas as informações que eu gostaria de abordar aqui nesse vídeo com vocês. Então, vamos lá. Das etapas do concurso, a primeira etapa é a prova objetiva. A prova objetiva que tem caráter eliminatório e classificatório. Depois, exame médico, de caráter eliminatório apenas. O TAF também tem caráter exclusivamente eliminatório, ou seja, não muda sua classificação, né? Só vai te eliminar do concurso, caso você não faça ali o mínimo exigido para essa etapa. E o curso de formação também é apenas caráter eliminatório. Então, não vai mudar sua classificação. A duração da prova é de 3 horas. E para que o candidato seja apto, seja considerado apto, classificado, ele precisa pelo menos fazer 50% da prova, pontuar pelo menos 50%. A prova objetiva vai ser de questões de múltipla escolha com 4 alternativas de resposta. ABCD, né? Apenas. Depois, falando aí do exame médico. Prova de aptidão física, o TAF, né? Tem caráter eliminatório, como eu falei para vocês, e os testes que vão ser aplicados. Abdominal, corrida e agilidade. Então, abdominal, 30 repetições. O candidato do sexo masculino tem que fazer, né? O mínimo de 30 repetições no tempo de 1 minuto, no tempo máximo de 1 minuto. As candidatas, 25 repetições, mesmo tempo máximo, né? A corrida de resistência. 1.800 metros em 12 minutos para os homens. 1.500 metros, também no mesmo tempo, para as mulheres. E agilidade, que é aquele teste que você vai segurar o bloco, né? Percorrer um percurso e trazer um bloco. Pegar o bloco e trazer. Então, esse percurso deve ser feito, aqui não tem a distância dele, né? Mas ele deve ser totalmente cumprido em 12 segundos e 30 centésimos para os homens e no tempo máximo para as mulheres de 14 segundos e 30 centésimos. E aqui embaixo traz a descrição de cada teste especificamente. É importante fazer a leitura aí. Os testes, somente uma tentativa para cada um, né? Então, é importante também, não vai ser possível repetir. Então, apenas uma única tentativa. Do curso de formação. Ah, ó, aqui uma observação, né? Embora lá em cima estava falando eliminatório apenas, aqui ele já traz que é eliminatório e classificatório. Então, a gente considera essa daqui que está mais específica. Possivelmente foi uma incorreção aí no edital, talvez venha até uma retificação. Mas, então, considerem que é eliminatório e classificatório. Ele será aplicado pela própria prefeitura do município de Carinhanha. Vamos ver aqui. Tem que ter ali uma frequência mínima, mas não fala qual seria essa frequência mínima. Vamos ver se fala questão de ajuda de custo. Eu acho que não fala. Prazo de validade no observância será reprovado. É, aqui o curso de formação, eles não detalham, né? Não tem muitos detalhes aí pra gente poder ver outras informações. De qual que seria a frequência mínima, qual que é o tempo do curso. Se vai ter ajuda de custo ou não. Não vem detalhando, né? Não vem falando aí. Enfim, possivelmente vai ser divulgado quando for feita a convocação, né? Pro curso de formação, normalmente, né? Geralmente, quando é um curso mais extenso, né? Então, que dura aí mais de uma semana, ele é remunerado. Ele tem ali, pelo menos, uma bolsa auxílio pra realização do curso. Aí, nesse edital, não veio explicando, né? Então, fica essa lacuna aí. Mas, vamos seguir. Vamos lá pra... Acredito que a gente já possa ir para o conteúdo programático. Aqui vão ser 40 questões ao total, sendo 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de noções de informática, noções de direito administrativo e constitucional e matemática, e 10 questões de conhecimentos específicos. Cada questão vai ter o valor de 2,5. Cada questão vai valer 2,5 e tem que fazer o mínimo de 50 pontos. Do conteúdo programático, vamos ler lá. Português, compreensão e interpretação de texto. Português, nada muito... nunca muito inovador, né? Sempre padrãozão do que se é pedido. Então, compreensão e interpretação, tipos e gêneros textuais, narrativo, descritivo, expositivo, estrutura textual, progressão temática, parágrafo, frase, variação linguística, norma culta, ortografia, acentuação, emprego, sinal indicativo de crase, pontuação, formação de palavras, produção textual, fonologia, conceitos básicos, classificação de fonema, sílabas, encontros vocálicos, morfologia, termos da oração, figuras de linguagem, reescrita de frases, norma culta. Então, basicão do que já é cobrado de língua portuguesa. Direito administrativo e constitucional, administração pública, princípios da administração pública. Então, aquilo que é básico, dentro do direito administrativo, quem costuma estudar já está bem, já está craque aí nesses temas. Então, princípios da administração pública, poderes administrativos, atos, licitações, serviços públicos, serviços públicos, regime especial, regime trabalhista, expediente funcional, organizacional, emprego e função pública, órgãos públicos, improbidade administrativa, processo administrativo, constituição da república. O da constituição pede os princípios fundamentais, que vai lá do artigo 1 ao 4º, direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º da CF, direitos sociais, do artigo 6º ao 11, nacionalidade 12 e 13, políticos, 14 ou 16, político-administrativa, que vai lá do 18 e 19, dos municípios, do 29 ao 31, e a administração pública, que vai do 37 ao 41. Noções de informática. Pede sistema operacional. Vamos ver que sistema operacional aqui. Ubuntu, Linux e Windows 11. Os dois, né? Pede aí. Aqui, aplicativos de escritório. Microsoft, Office e Google Workspace. E aqui, pede todos eles, né? Editor de texto, planilha, apresentação, então, Word, Excel, PowerPoint, falando aí do Office, né? E também Google Workspace. Rede de computadores. Computação em nuvem também. Segurança da informação. Aplicativo de segurança. Matemática, raciocínio lógico, conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais, operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação, divisão, resolução, problemas, regra de três, simples e porcentagem. Aqui, matemática bem basicão mesmo. Geometria básica. Sistema monetário brasileiro. Noções de lógica, sistema de medidas, comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo. Fundamentos de estatística. Bem tranquila aí essa parte de matemática. Conhecimentos específicos. Aqui parece bastante coisa, né? Vamos ver. Vamos detalhar essa parte aí. Direito administrativo, né? Que já pediu lá em cima, mas aqui Estado, governo, administração pública, conceitos, elementos, poderes, natureza, fins e princípios, direito administrativo, conceitos, fontes e princípios, atos administrativos. Aqui da Constituição também os mesmos artigos que já foram pedidos lá na parte de direito administrativo constitucional, aqui novamente, com acréscimo aqui, né? Da segurança pública também, artigo 144. Mas os demais são os mesmos. Noção de direito penal. Aqui já está específico os artigos que vão ser cobrados. Do 121 ao 183, crimes contra a pessoa e contra o patrimônio. Contra a administração pública, vai lá do 312 ao 337. Ainda, Estatuto Geral das Guardas. A lei sobre registro pós comercialização de arma de fogo. Sistema Nacional de Armas. Lei de Abuso de Autoridade. Estatuto da Criança e Adolescente. Lei de Drogas. Aqui, essa parte de legislação, deixa eu ver aqui, ó. O ECA. O ECA pede todo ele, né? Aí não determinou quais seriam os artigos. Aqui da lei de drogas está determinado já o artigo 1 ao 18, artigo 60 ao 69, artigo 74 ao 85, artigo 98 a 94. Agora, tem algumas legislações que pedem a legislação toda. Estatuto do Idoso também, toda ela. Estatuto da Igualdade Racial, da pessoa com deficiência. Lei da Anistia. Transforma o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Conselho Nacional de Direitos Humanos. A DUD, Declaração Universal de Direitos Humanos. A DUD é tranquilinha de estudar, né? Aqui, aliás, né? Só corrigindo aqui, né? Defesa. Transforma o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em Conselho Nacional de Direitos Humanos. Aqui é a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Deixa eu ver se tem a DUD aqui. Acho que a DUD nem... Não, tem também. Tem aqui embaixo, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas essa daqui é outra, né? Direito da Criança e do Adolescente. Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas. Convenção sobre a Eliminação de Toda Forma de Discriminação contra a Mulher. Crime Organizado Transnacional. Convenção de Belém do Pará. Convenção Americana dos Direitos Humanos. Lei que define os crimes resultantes de preconceito, de raça ou de cor. Estatuto da Juventude. Seria essa parte de legislação aí. Bastante coisa, né? Então, algumas legislações... A legislação completa. Mas, tá aí. Seria isso, gente, que eu teria pra falar com vocês. Que eu anotei aqui, que eu marquei, que eu destaquei pra gente abordar desse edital. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, deixa aí nos comentários que a gente responde na medida do possível. Belezinha? Então, fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.